E aí, pessoal, vamos lá? Mais um vídeo aqui no canal do Fábio Fiderics para falar de dois assuntos. Primeiro, quero falar do José Trajano, importante figura do jornalismo esportivo brasileiro. E o Flávio Rico, do portal R7, publicou que o Trajano pode assumir o comando do Departamento Esportivo da TV Brasil. A TV Brasil que, neste ano de 2023, transmitiu os campeonatos Capixaba, Baiano e Paranaense. E o Trajano seria uma experiência, ia trazer realmente uma qualidade para a TV Brasil. O Trajano, que todo mundo sabe, ele foi um fundador da ESPN, durante muitos anos comandou o Departamento Esportivo da ESPN. Na época, ESPN Brasil, todo mundo se lembra. Trajano é aquela figura que muita gente adora, muita gente detesta. Um cara polêmico, tem também as suas posições, suas opiniões políticas, que algumas pessoas concordam, outros não. Isso é normal, né? Então, o Trajano é uma figura realmente que fez história no jornalismo esportivo do Brasil. E agora, né? Ele está ali no UOL, né? Ele participa do Posse de Bola, de outros debates, lives ali no portal UOL. E agora pode assumir, então, o Departamento Esportivo da TV Brasil. Segundo informações do Flávio Henrique, está quase tudo certo. Existe o convite, mas ainda tem alguns acertos. Ali é uma TV pública, né? TV Brasil. Então, pode acontecer. Tem tudo para acontecer. Tomara que dê certo, né? Queria saber a sua opinião. Você que acompanha o canal do Fábio Fidelix, o que você acha da figura aí do Trajano? Do José Trajano. Você acha que é realmente um cara importante para o jornalismo esportivo? Você concorda com essa contratação? Acha que ele pode se dar bem na TV Brasil? Qual a sua opinião? E aí, gosta ou não gosta do José Trajano? Tá? Então, vamos aguardar, né? Assim que tiver uma definição, eu vou trazer aqui no canal. E agora, falar do Paulo Andrade. Um narrador também super conhecido. Um dos principais narradores da TV brasileira. Muito mais, podemos dizer, TV fechada, né? Porque, praticamente, ele está há muitos anos na ESPN. Acabei de falar da ESPN do Trajano, né? O Paulo Andrade pegou essa fase do Trajano. Depois, mesmo com a saída do profissional, né? José Trajano, ele continua na ESPN. E ele contou muitas coisas. Ele deu uma longa entrevista ao Portal UOL, falando sobre sua carreira, suas expectativas. Vai fazer Libertadores, né? Mais uma vez, faz Libertadores esse ano. Tem direitos de Libertadores e Sul-Americana ESPN. E ele fala que faltam algumas coisas na sua carreira. Faltam, né? Mais precisamente, dois campeonatos. Duas competições que faltam na carreira do Paulo Andrade. A Eurocopa, né? Apesar de transmitir muito futebol internacional durante todos esses anos. Nunca fez uma Euro e o Campeonato Brasileiro. Ele tem vontade de transmitir o Campeonato Brasileiro. O Paulo Andrade, que já fez Liga dos Campeões da Europa. Jogos importantes, mas principalmente jogos internacionais. Ele fala também que a preparação é outra quando vai transmitir jogos de clubes brasileiros, né? E ele quer criar essa identidade. Ele quer ser a voz da Libertadores da América. Principalmente nessa temporada de 2023. Quer criar essa identidade, se aproximar do torcedor brasileiro. Porque ele ficou marcado como um grande narrador, mas de jogos internacionais. E agora? Libertadores da América. Será que o Paulo Andrade vai se dar bem? Queria saber a sua opinião também, você que acompanha o canal do Fábio Fidelis. Gosta do trabalho do Paulo Andrade? E aí vou fazer um exercício de futurologia aqui. Porque no final do ano passado, gravei um vídeo, inclusive, aqui no canal. Porque foi colocado em alguns portais, em alguns sites especializados, que a Rede Globo estaria interessada no Paulo Andrade. Até para substituir o Galvão Bueno. Porque o Galvão estava encerrando seu contrato como narrador da Rede Globo. Encerrou suas atividades como narrador na TV Carioca, no Mundial, na Copa do Mundo do Catar, no final do ano passado. E aí surgiu essa informação, não sei se especulação ou não, de que a Globo teria interesse no trabalho do Paulo Andrade. Até para ser substituto, para ser o narrador principal, o número um da Rede Globo. No caso do Galvão Bueno, que não se aposentou, mas deixou a emissora do Rio de Janeiro, a Rede Globo. E aí? Aí eu fico pensando aqui, né? Ele tem vontade de transmitir o Campeonato Brasileiro, né? Disse isso aí abertamente nessa entrevista, nessa longa entrevista para o site UOL. Quem transmite Campeonato Brasileiro, né? A ESPN não faz. O SBT também não. A Band até adquiriu os direitos da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas estamos falando aqui da Série principal, da Série A. Quem transmite Série A, né? Rede Globo. E aí, será que essa declaração do Paulo Andrade tem a ver com alguma coisa? Será que ele tem algum acerto, de repente, com a Rede Globo? Isso não, já não é nem informação, né? Estou aqui mais que especulando, mas eu tenho acertado nos últimos tempos aí, né? A saída do Cléber Machado. Gravei um vídeo também sobre a situação do Milton Leite dentro do Grupo Globo, né? Não é segredo para ninguém da situação que o Milton Leite está vivendo lá. Já está projetando a sua saída do Grupo Globo, né? Com a demissão do Maurício Noriega, que era seu amigo ali de muito tempo, né? Muitas jornadas esportivas. Está sendo preterido também o Milton Leite. Está sendo desprestigiado, né? Com as escalas. Está ficando fora dos jogos mais importantes. Perdendo espaço para outros narradores, como o Everaldo Marques. Pode até deixar a qualquer momento. E você vai ficar sabendo aqui no canal do Fábio Fidelix se acontecer realmente essa saída do Milton Leite, que tem muitos fãs, né? Muita gente adora o trabalho do Milton. E aí eu fico pensando, né? Paulo Andrade quer fazer campeonato brasileiro. Se a ESPN não faz campeonato brasileiro, onde ele pretende transmitir o campeonato? Tem que ser no Grupo Globo, né? Nesse momento, os direitos são da Rede Globo. Esporte TV também. Bem, então seria uma sinalização de que o Paulo Andrade estaria acertando alguma coisa com a Rede Globo. A Rede Globo estaria realmente interessada no trabalho do Paulo. E aí, qual a sua opinião? Você acha que o Paulo Andrade se encaixaria dentro da Rede Globo? Dentro de um Esporte TV? Fazendo jogos do campeonato brasileiro? Ele cita também a questão da Eurocopa, né? Que ele nunca fez. A transmissão de Eurocopa. Isso também pode acontecer dentro do Grupo Globo também, no Esporte TV. Então, eu não sei, né? Vamos aguardar aí os próximos meses. Vamos esperar terminar, talvez, essa temporada. Já projetando para o ano de 2024, né? Que tudo passa rapidinho. Será que o Paulo Andrade vai pintar na Rede Globo mesmo? Porque, né? É engraçado. Ele trabalha na ESPN. A ESPN não tem os direitos do campeonato brasileiro, do brasileirão. E ele disse que tem essa vontade de transmitir o campeonato brasileiro. Então, eu fico aqui pensando, analisando aqui, que pode sim estar pintando aí nos próximos meses, talvez no próximo ano, uma chegada do narrador Paulo Andrade na Rede Globo. E aí, gosta do trabalho do Paulo Andrade? Porque ele é considerado por muita gente, né? Um dos melhores locutores esportivos do nosso país. Eu queria saber também a sua opinião. se você acha que ele se daria bem no Grupo Globo, se encaixaria bem até para o lugar de um Galvão Bueno, de repente, para assumir a posição do Cléber Machado, para ter uma posição de destaque, de importância dentro da Rede Globo. Bom, vamos aguardar, então. É o que eu queria trazer para vocês aqui nesse vídeo no canal do Fabio Fidelix. Faz a inscrição no canal, é de graça. Clica aí, deixa o seu joinha, seu dislike, se não gostou. Compartilhe o vídeo com seus amigos aí nas suas redes sociais, se você curtiu o vídeo. Faz a inscrição, meu amigo, não paga absolutamente nada. E, claro, seus comentários é que são muito importantes aqui dentro do vídeo do canal. Tá certo? Grande abraço, valeu!